quem diria hein quem diria bom dia aí eu também ia conseguir duas aí encaixou aí foi perfeito mais um mês vamos dar caralho calma aí caralho pera aí filho pressão até abaixou aqui já mano bora 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 tá com o cu na mão caralho mano tipo assim era por aspas tá de jet nessa brise mano mas quem tá de secar forever deixou até me alongar aqui malu calma aí tá nervoso aí eu vou continuar maçando igual eu sempre faço né não tem muito que acontecer vou matar mais de 30 caralho mano bora bora bora